Olá pessoal, o efeito do período seco, que a gente chama aqui de verão, já está fazendo efeito porque o gado já começou a morrer e este ano choveu bem, assim, bem por aí, aqui em alguns municípios aqui do Ceará choveu bem agora, aqui mesmo nessa região, se choveu uma semana, choveu muito encheu os açutos, que foi de uma vez, e depois, pronto, quase não choveu mais é tanto que forragem não nasceu de jeitinho os bichos estão passando fome e já estão morrendo de fome eu vou mostrar aqui, isso aqui está até os urubus isso aqui é um cenário comum no nordeste, é triste, mas fazer o que? porque o homem do campo é muito sofrido, não tem quem ajude só fazem tirar, mamar, ajudar não ajuda não aí os pobres dos animais pegam um ano desse atípico, aí pronto porque não foi uma seca, mas foi um inverno descontrolado e está aí para você ver eu não estou sentindo o cheiro ainda por causa que eu estou a favor do vento mas esse bicho não deve estar muito cheiroso não essa aqui é uma cena comum na estrada que eu vinha viajando hoje, eu vi vários, vários, vários animais mortos assim porque o ano fez com que acontecesse isso os urubus pois é pessoal, o sertão veio assim